O que é isso que vai me deixar lá? Obrigado. Ai, meu Deus. Eu também vou fechar. Eu vou fechar meu discórdio do PC. Eu vou fechar o ópera. Eu vou fechar tudo. Fechei. Tá? Prontos? Espera. Sim, porém não. Estão prontos? Sim, porém não. Esperamos. Nossa, o cara de fora tá menos leque do que da Flórida. Go! Vai logo! Vai logo! Go! Matei o Kazuin. Blaze me matou por trás. Boa! Matei um. Matei o Blaze. Kazuin o Blaze. Kazuin me matou. Puts! Tá ali. Tá ali. Não! Ah, não, mano. Ah, não. Matei o Blaze. Kazuin tá ali. O que? O que? Mano. Boa. Oh, não. Kazuin. Kazuin. Na frente, na frente? Tá. Tá ali na frente. Tá. Aí, boa. Eu tô com 25, eu tô com 25, eu tô com 25. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu tô com minhas mãos geladas. Isso é pior. Meu Deus. Meu Deus. Puts! Cadê, ó? Boa! Kazuin. A gente tem um... Bridge, bridge, bridge. Monster Kill. Vou morrer, vou morrer. Eu tô com um de vida. Não! Morri. Boa. Ah, mano, que enorme. Pra ver, pra ver. Blaze me matou. Boa. 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 Patrick. Boa. 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 Matei, Casuin. Fui rufo sem querer. Blaze me matou com a MG. Opa. Ó. Ó, Blaze tem aí. Aí, ó. Eu tô com 10 de vida. Tem o Blaze. Casuin me matou. Mano, a gente tá pegando. Casuin me matou. Casuin me matou. GG. Eu vou... Blaze, Blaze, Blaze tá indo aí. Blaze tá indo aí. Blaze tá... Tá, Bird, 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 Bird. Ah, não. Não. Ah, não. Ó, Blaze, Bird. Matei. Tá fazendo... Eu não sei onde que tá. Matei. Matei o Blaze. Matei. Matei as vezes. Monster Kill. Boa. Boa. Boa, 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 boa. O que eu faço? O Blaze tá... Casuin tá... Tô não, tô não. Os dois tá... Os dois tá juntos. Os dois tá juntos. É. 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 Tenho Casuin. Eu tô convivido. O que aconteceu? Meu Deus, meu lado, meu lado É o Cosmin É ele também? Ah! Boa Aí, boa Tem um bridge, tem um bridge Desce qual que é Desce 30 de dano nele Matei Eu tô escondido no restaurante Recuperei Opa Não Deu blase, blase Blase, do lado, atrás, atrás, atrás Ai Meu Deus Mano O que eu faço, velho? Eu tô com um silêncio ainda Me viu, me viu, me viu, me viu Mano Mano Tem que deixar minhas mãos mais quentes Meu Deus Meu Deus Mano Tá bom Não tem problema Não tem problema Não tem problema Se eu... Tags é a net Eita Diz Produz Editar Print Pronto, eu já tô com ela na mão, tanto faz, tanto faz, eu vou pra baixo, eu vou pra baixo, por aqui, eu embaixo, matei, eu não consegui dar dano, ele me matou, droga, matei Agora eu vou subir, deixa eu ver, não tem ninguém aqui, nossa, o Blaze, ah não, tem um lá em cima, matou, o Blaze tá subindo, o Blaze tá subindo, o Blaze tá subindo, ai eu pegando, droga, errou, Blaze, boa, 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 vou ligar por trás, onde, carro, matei, 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 mentira Ouvir, 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 ah, bicho, boa, nice Cadê, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro, ah não, matou, ah, porra, ah não, que f... Desci, desci. Mano, ele tá de SP, tá de SP Ele me achou atrás Mano Eu tava na escada ainda, eu não tinha saído Ele tava, não tinha Nossa, tô preso Os dois passam da Subi Matei Só os dois de pop O Blaze tava subindo pra me matar na faca Muito pouco Matei 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 O outro Cadê ele? Tá escondido no container Ele me matou Ai Patrick Go Nice Quase Tô com a bar ainda Desci Eu vi, eu vi Não Mano Mano Eu acertei o tiro Mas eu faltou dano Que merda Cadê ele? Cadê? Tem um, subiu, subiu, subiu Matei Acima Matei Que susto Que susto Ai, tava ali Tem um lá na frente Droga, me matou Na frente, em frente Puta Calma Tá bom Dei Dei Peque Só que Ah Matei um Mas Pior Nossa, mano 37, GG Boa Boa, boa, boa Cadê o Kazuin? Kazuin? Eu vou me esconder Eu vou me esconder Onde é que eu vou Carro? Tem certeza? Ah, mano Eu tô Eu tô Fim de ver Que raiva Eu tô com esse MP7 Ah, mano Ah, no Eu tô Eu tô Eu tô Fico Eita Eita Tavo, tavo Oh, yeah! O que é isso? Matei Matei o blazer Tô com o pulso e o muskete Só um tiro Matei Tô no trilho Tô no trilho Matei Só que eu tô... Cima, cima, cima Matei o casuin Matei os dois Matei os dois Ixi Alguém spawnou rápido e... Eu tô com 44 de vida Cima 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 Que Deus nos proteja, amigo. A gente avança. Ele me viu, me viu, me viu. Matei o Blaze. Achei. Matei o Blaze. Cada um funcionado. Cada um matou. Enquanto eu tava subindo. Ali, ali. Droga. Matei. Tão os dois ali, ó. Nossa, mano. Eu... Acaso eu me matou. Droga. Ah, meu. Beleza. Beleza. Embaixo. Embaixo. Boa! Me viu, me viu. Me viu. Me viu. Me viu. Me viu. Me matou. Me quitou. Já me viu. уже já. Tô. Quarenta de vida. Quarenta de vida. Klausui. Quarenta. Talvez aqui Talvez assim Mentira Nenhum do que você viu Caso em 45 Quase em 45 Talvez assim Tão as mãos em cima Mano Ele tá dando Pós-trap Matei o Kazuin Blaze Desceu Boa Ele tá aqui comigo Matei Kazuin Kazuin em cima Kazuin em cima Boa Kazuin Cadê o Blaze? Kazuin não Blaze Cadê o Blaze? Cadê? 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 Cadê achei? Matou Tá aqui na rampa 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 Blaze rampa Blaze rampa Boa Tô com 12 e viva Tô com 12 e viva Mano ele tá muito cheatado Esse Kazuin Tá muito cheatado Não, não é possível Blaze Mãe ele tá muito Tô com 12 e viva Tô com 12 e viva Tô com 13 e viva Boa! Matou Matei Tá muito! 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 Tá absurdamente chitado Blaze! Blaze atrás! Blaze! Blaze! Rampa! Rampa! Grava! 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 Você tá gravando ele chitado? Você tá gravando os dois? Matei o Blaze! Me achou! GG! GG! Blaze me matou! Perdiu! Pegou! Tchitado esse cara! Não é possível! Não! Grava! Posta em vídeo não de estado e manda pro cara! Pro dono! Tchretado! Isso é uma prem選orrida! Tchito! O que é isso?